Tudo bem? Olá, muito bom dia, Carol, Guilherme e a todos os nossos queridos ouvintes. Tem reportagem da gente aqui para comentar, né, Guilherme? Isso, o Guilherme Leal vai trazer para a gente a informação daquele encontro que aconteceu ontem aqui em Campinas com a presença do ministro de Portos e Aeroportos, o Márcio França, ex-governador, né? Ele manifestou o desejo do governo de que a concessionária Aeroportos Brasil Viracopos permaneça no comando do aeroporto aqui de Campinas. Vamos ouvir a reportagem. O ministro Márcio França afirmou em visita a Campinas nesta segunda-feira que o governo federal prefere que a atual concessionária que administra o aeroporto de Viracopos, Aeroportos Brasil, continue atuando no terminal. De acordo com Márcio França, até o fim do ano deve ser confirmado o descarte da relicitação que seria feita. A afirmação vem após o aval para esse procedimento ter sido dado pelo Tribunal de Contas da União, o TCU, na semana passada. O ministro disse que o próprio ministério atuou junto ao ministro relator do caso, Vital do Rego, para garantir a manutenção, já que a concessionária havia manifestado a intenção de continuar. O governo tem interesse que as empresas fiquem. O governo não tem interesse de trocar as empresas, desde que elas possam fazer uma equação econômica, porque, claro, durante esse período da relicitação, nenhuma delas acabou cumprindo com as suas outorgas. Mas, como eu disse aqui, a outorga, o pagamento em si, para nós, não é tão relevante quanto a qualidade do serviço. Segundo Gustavo Musnich, presidente da concessionária, a decisão de devolver a concessão de Viracopos se deu em um contexto de pedido de recuperação judicial. Ele afirmou ainda que o aeroporto deu lucro nos anos de 2021 e 2022. Na verdade, não havia o interesse direto. O que aconteceu foi que, quando nós apresentamos o nosso plano de recuperação judicial, a agência, a ANAC, condicionou a aprovação do plano de recuperação judicial ao fato de que a concessionária pedisse a relicitação. Então, não foi exatamente uma vontade da concessionária à época, e sim a única saída que nós tínhamos naquele momento. A Aeroportos Brasil recorreu ao processo de relicitação como alternativa à crise financeira em março do ano passado. Porém, a concessionária já havia deixado de pagar a outorga em 2017. O processo foi para o TCU e ficou parado quando o ministro relator do caso pediu o cálculo de indenização à Agência Nacional de Aviação Civil, a ANAC. Ainda de acordo com o ministro Márcio França, o entendimento do governo federal, no caso do aeroporto do Galeão, no Rio de Janeiro, é o mesmo do que deve acontecer em Campinas. De Campinas, Guilherme Leal. Movimentação dos ministros aqui na cidade. Já comentávamos ontem sobre qual é o significado dessa mobilização, não, Bruno? Pois é, Carol. Ontem a gente falava do significado, da importância política de você ter ministros circulando no território da cidade. Mas você sabe que nesse caso específico do que a gente está trazendo da questão da concessão do aeroporto de Campinas, de Viracopos, tem um outro ingrediente nessa história toda, né, Carol? Que está, vamos dizer assim, no mínimo estranho essa história toda, né? Porque você tem lá o repasse que não foi feito, a empresa que estava em processo de recuperação judicial, aí agora o ministro falando que deve manter, só que nem sequer Márcio França talvez esteja como ministro ao final da nossa conversa ou ao final do dia. Isso porque dentro do desenho da reforma ministerial, uma das cabeças que certamente rolará será justamente a de Márcio França, né, Carol Guilherme, ouvintes? Porque ao que tudo indica, o Republicanos ficará com o Ministério dos Portos e Aeroportos, que está sob a responsabilidade de França, e aqui apenas fazendo um parênteses para complementar a informação para o ouvinte, né? Pode ser, inclusive, que o Márcio França acabe ou saindo do governo, ou então acabe assumindo aí, por que não, o próprio ministério que hoje está na responsabilidade do vice-presidente Alckmin como uma cota do PSB, que é o seu partido. Então, acho que aquilo que ele falou ontem, por vezes a gente já não tem a expressa garantia de que na quarta-feira se mantenha exatamente tal como ele havia dito, né? Mas, e aí focando exatamente nessa questão da própria concessão, estranho, né, essa questão de relicitação, a empresa em processo de recuperação. Essa história, ela precisa, no mínimo, Carol, ser um pouco mais analisada e entender um pouco mais, porque soa muito estranho quando você tem o próprio ministério atuando junto ao TCU, ao Tribunal de Contas, no caso, para poder fazer uma espécie de lobby da empresa. Isso tudo está esquisitíssimo. É muito estranho, né, Bruno, porque não existia sequer a figura da relicitação, né, algo que nunca foi feito antes, aí foi criado justamente para atender o caso de Viracopo, se não me engano, do Galeão também, né? E agora, ah, não, deixa quieto. Sabe o que me parece? Sabe o que me parece? Que o que foi combinado não foi feito. Aí, então, a outra parte diz assim, ah, é, então não quero mais. Não, peraí, não é assim. Acontece, né? Ô, Carol, é tipo, ô, Carol, você falou que é legal demais, né? É tipo aquela, a criança que tem a bola do jogo na rua, né? E aí ela vai lá, em determinado momento, seu time está perdendo, ela fala, não, eu vou levar a bola embora, acabou o jogo. Ah, é, então é assim, né? Não tem mais conversa, não tem mais partida, né? É, tô fora. E aí, quem assume os serviços com a entrega que está sendo feita? Aí é que está a pergunta. Eu penso que é assim. Exato. Eu penso que é assim, Carol, concessão, rodovia, porto, aeroporto, tudo isso é algo que envolve um volume orçamentário muito alto. A gente sabe disso, não é qualquer empresa, por exemplo, que tenha a condição de tocar um empreendimento como esse. Especificamente no que diz respeito a ramos de aeroportos no Brasil, a gente sabe que são concessões complexas, difíceis, as outorgas são milionárias. Não é qualquer profissional, não é qualquer empresa que sabe, tem conhecimento, não tem horas de voo, eu diria, para sustentar um serviço desse, né? Literalmente. Exatamente, Carol, exatamente. A gente sabe que o próprio governo também não consegue fazer isso da melhor maneira possível, por isso precisa recorrer à iniciativa privada. É aquele velho debate que a gente fez no estado de São Paulo há décadas atrás, por exemplo, quando da questão da concessão das rodovias. O pedágio aumenta ou não aumenta, concede ou não concede, como é que fica? É a mesma situação que o Brasil vem enfrentando agora com essa questão dos aeroportos. Por quê? Porque, querendo ou não, por mais que tenha sido dito, ah, deu lucro, legal, deu lucro, ok? Mas a gente não pode negar que houve uma diminuição nessas atividades entre os anos de pandemia. Isso também trouxe consequências para a empresa e para o próprio governo diante dessa história toda. Então, acho que, primeiro ponto, só para colocar um ponto e vírgula nessa história, né? Porque não vai ter ponto final agora, né, Carol? Eu acho que precisa ficar mais claro exatamente quais os interesses que estão por trás desse processo, da maneira como ele está sendo feito, da maneira como está aparecendo para nós, imprensa e para os ouvintes, para as pessoas como um todo. Sabemos que quando atinge áreas de autoconhecimento, e é por isso que eu brinquei com as horas de voo, é porque não dá para você pôr o mesmo piloto que comanda um avião de pequeno porte para ele pilotar um legacy, né? Basicamente isso. Exato, exato. E senão fica que nem aquela história das rodovias, né? Onde o Rodrigo Garcia, só para refrescar a memória, disse que não ia ter aumento em vários trechos do pedágio, e aí quando foi agora e as licitações venceram, as novas empresas assumiram, e o governo não se manteve porque perdeu as eleições, aumentaram os pedaços. É, a gente ainda vai falar muito desses temas por aqui. Muito obrigada aí pela participação. Amanhã tem outro cafezinho para nós aqui, né, Guilherme? Até lá, Bruno. Até amanhã. Até, viu? Até lá, gente. Abraço, Carol Guilherme, e os nossos queridos ouvintes. Até amanhã. Se você é professor, corra! O concurso para contratação...